Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rogério do canal Nerdalicious. Hoje a nossa gameplay é de UFC 5, jogo que foi lançado para Playstation 5 e Xbox Series no dia 24 de outubro pela EA. A gente quer agradecer, antes de começar esse vídeo, a gente quer agradecer a assessoria de imprensa da EA Brasil, que cedeu a chave do jogo para a gente poder testar e mostrar aqui para vocês no nosso canal o novo jogo da franquia UFC. Eu já fiz uma gameplay aqui, fiz o primeiro vídeo, vocês já devem ter visto aí no nosso canal, se você não viu, acessa o nosso canal aí que você vai ver. A primeira gameplay que a gente fez é uma luta entre Muhammad Ali e Mike Tyson, eu não vou dar spoiler, você acompanha o nosso vídeo aí, você vai ver quem ganhou dos dois, foi uma luta épica. E agora a gente vai trazer mais uma luta aqui com personagens diferentes dentro do UFC 5 e vamos ver aqui se vocês vão gostar, beleza? Antes de começar essa luta, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer e a chegar aos mil inscritos até o final do ano, beleza? Comente também se você gosta de UFC, se você está jogando já UFC e dê like nesse vídeo que ajuda bastante a gente, tá? Vamos aqui em lutar agora, agora a gente vai ver aqui o modo, opa, card principal que eu sou desses, no competitivo mesmo, escolho o lado vermelho. A gente fez uma luta aqui, a gente fez isso aqui ó, a gente lutou Mike Tyson versus Muhammad Ali, só que agora a gente vai para outro patamar aqui, vamos aqui ó. Esse Bruce Lee eu não consigo liberar ele aqui, vamos pegar esse Bruce Lee aqui então, o Bruce lindo. Será que eu não consigo mesmo? Deixa eu voltar aqui todo. Voltei, será que ele libera? Olha lá agora, eu quero lutar com aquele Bruce lindo. Não liberou mesmo ó, tá bom vai, depois a gente pega ele, tem duas versões de Bruce Lee aqui, mais duas né, além daquela... Tem essa aqui, tem essa aqui, tem uma outra aqui também, tem essa, que também é legal, e tem essa aqui, qual que era essa aqui mesmo? Tá, normalzinho. Tá, vamos pegar aquela primeira, a segunda na verdade né. Essa aqui, essa aqui, mais clássica. Agora contra quem que a gente luta? Eis a questão. Colonel McGregor. Colonel McGregor. Ah, tem umas skins aqui, diferente dele. Vamos lá. O gráfico tá muito louco, olha a posição do Bruce Lee. Eu prefiro o Jack Chan, mas o Bruce Lee também é legal. Minha clima tá bem na cara do McConnor McGregor, isso significa que ele vai perder aqui, pelo menos eu espero isso. Marcos agora. Quero ver ele apresentando agora, o Bruce Lee. Bruce the Dragon Lee! Que da hora mano, que louco mano. Ó, ele é bem ligeirinho. Mano, olha o pé dele onde vai. Tô levando umas porradinha aqui, na cabeça. Eu tenho que me atingir. Você precisa entrar e lutar. Vamos mano, é um jogo de videogame. Alguém faça algo. Vem em frente e luta. Ai, não derruba não, não derruba não. A gente vai testando aqui alguns golpes do personagem, e as vezes a gente dá umas erradas aqui né. Unde três minutos agora, agora, para o lado. Jardim! Targeting a body com o pedaço. Swing e a miss, com a punch. Lucreiro, e dois aqueles jogadores com o lado. Ó, e tzede ele com o pedaço. Que horas de ligado por Lee. Certo, agora, há o pé de acordo. Você vê que ele foi apreendo ali no lado. Poxo, e ficou acutado na parte, e agora há algo que era. Mas não há andondas por parte. Muito muito agora, mas ele tem que ser muito caro com isso como nós vamos continuar. Bom, não foi muito tempo para ele ter um bom read para o seu opponent. Um outro bom series de gols. Ele pensou que o gols seria a key tonight, mas eles sim são. Ele foi para o lado de cima. Ele foi para o lado de cima. O jab é o atenção do seu opponent. O nativo da Irlanda, Conor McGregor, parece ter encontrado sua corrida aqui hoje. É incrível o que ele fez, não só para a escola para misturar as artes marciais, mas para o profil... Caraca, mano, que golpe foi aquele, hein? A maior defendida agora aqui que tá... E a gente vai testando algumas coisas aqui, né? Ai! Putz... A cabecinha ficou meio tonta agora. Volta normal aqui, vamos... Bom, acabou. Caramba, dois golpes bons, hein? Um meu e um dele, mas o meu foi mais da hora, hein? Aquela girada ali foi louca, hein? Vai mostrar a girada, quer ver, ó? Ó... Ah, não, mostrou a dele. A minha caída, é verdade, ele teve a minha caída. Ó... Foi bem cheio também. Tô mais vulnerável agora. Tô mais vulnerável agora. Tô mais parceria em quando na verdade nos últimos rounds... A confiança está alta e é muito no instante. A confiança é importante. E ele tem um monte de isso agora. U.S. 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 U Sou! U.S. 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 Eu estou abrindo a guarda porque eu quero dar uns golpes com o pé com ele. Eu vou perder, tá na cara que eu vou perder aqui, nossa, mas levou uma na boca agora, olha, segunda, tá tonto, nossa, já era. Agora ele vai full mount. Great job changing the position and getting that reversal. Conor McGregor getting work here from the top. Let's see if he goes for a sweep to try to get back to his feet. Beautiful strike there as he continues to attack that cut. Cut Man's gonna have some work to do if we get to the stool between rounds. But that's why we got the best in the business, we got the best cutman in the business and they are going to need him right now. He's gonna take the arm bar here. Oh, he's got that arm tight now. He's starting to get it in there deep. Segura, 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 segura. De novo, vai, vamos tentar, vai. Ai, caramba, não está dando. Ai, putz, inverter agora. Levantou, mano. Caramba, mano. Vai pro terceiro round de novo. Mas também levei uns golpes aqui, pelo amor de Deus. Abri muita guarda, a gente quer testar os... Então, aqui vamos, 5 minutos, permanece no futebol. Oh, cara, esse giro parece um burro. Oh, ele lançou outro ótimo golpe no corpo. Eles estão realmente começando a conectar em um porcentagem alto agora, nos últimos tempos desse futebol. Nossa, o fio do meu golpe já não está nem indo mais direito. Tão cansado que está o Bruce Lee. Putz, coitado do Bruce lindo. Oh, ele não aguenta mais nada. Nossa! Nossa, mas levou uma na nuca agora. Nossa, mas que... Que nocaute, mano. É muito folgado esse maluco, mano. Oh, levou na orelha, quer ver? Olha aqui, ó. Nossa! Olha isso! Meu Deus do céu! O soco no vácuo. E o beicinho balançando. Nossa, mano. Tá bom, né? Tá bom. Perdemos. Perdemos. O corno... McGregor. Mudou o cilindro, não deu pra ele, não deu pra ele. Tá bom, vamos fazer uma luta agora, uma outra... Um outro tipo de luta aqui. Vamos aqui, ó. Mudar de atletas. E faltou a gente testar aqui duas minas, né? Amanda Nunes. Amanda Nunes. Amanda Nunes? É. Vamos de Amanda Nunes. Contra... Ronda Rousey. Isso aí. Boa luta agora, hein? Vamos lá, Amandinha. Manda ver. Agora tem mais luta e mais vitória, hein? Mais idade também, claro. Mas a Amandinha é a experiência. A apresentação tá muito louca, hein? A apresentação tá muito louca, hein? Propinando essa, tá muito louca. Amandinha, o? O que foi! O que foi? Ah, mano, tem que ganhar essa agora, hein? Só tô levando o coro aqui. Só tô levando o coro aqui. O que foi o flau aí que o Ronda Rousey deixou o frango do Brousy, para tentar exagir algum revanche contra os Lionis. E ela tem algum trabalho que fazer. Se ela vai mudar esse resultado pelo resultado da luta, Isso não foi competitivo. Ela tem que pegar suas mãos na Amanda Nunes e pegar essa luta na terra. Hum, levou um tapa agora. Um pouco de chines aqui, sendo testado rápido. Oh, uma grande esquerda. Oh, meu Deus! Nossa, mano. Calma, 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 calma. Muita sede ao pote. Olha, que ótimo trabalho de encontrar uma grande peça. Uma grande esquerda! Oh, sim, agora vamos. Oh, uma grande esquerda! Oh, isso é grande! Olha só! Calma, calma, calma. Calma. Oh, vai! Vai pra baixo! Você vai mesmo querer fazer isso, Ian? É sério? Você sabe do que você está falando? Ai, que porrada agora, velho! Nossa, mas que virada agora, hein? Vamos lá! 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 Ai, mas agora levou uma na... Ai, sai, mano. Nossa, não tive reação nenhuma. Já era. Difícil aqui, difícil. Até você aprender os golpes aqui. Complicado. Ó. Sem reação nenhuma. Levando na nuquinha. E da hora que ele... Até isso que eles conseguiram colocar. Quando a Ronda vai dar o golpe. Ela bate na perna dela mesmo. Então assim, ela dá umas erradas também na hora de dar o golpe. Até esse... Essa questão eles colocaram aqui. Mano, tá perfeito esse jogo, mano. Claro, é um jogo muito difícil. Talvez assim, eu comecei logo no modo normal, né? Talvez o ideal é você começar no... Modo mais fácil, pra você aprender nos golpes. Pra depois ir pro normal e se você for bem, você vai pro difícil. Mas... No geral, é um jogo difícil mesmo. Né? Como eu falei, eu recomendo que você comece no modo mais fácil pra prender os golpes e tal. As giradas, os combos e tal. Pra você conseguir lutar melhor aqui. Mas o jogo tá muito bom, cara. Recomendo aqui. Então você que gosta de UFC. Você que gosta de luta em geral. Né? Não só UFC. Até porque tem bastante lutador aqui. Que veio do boxe também. Né? Então assim, eu recomendo bastante esse jogo aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. A gente já fez um outro vídeo aqui com uma luta fantástica entre Mike Tyson e Muhammad Ali. Né? Tá no nosso canal também. A gente vai deixar no final do vídeo também o link pra ele. E... É isso, pessoal. Eu quero agradecer novamente a assessoria de imprensa da IEM Brasil. Por ceder a chave do jogo. Pra eu poder testar e mostrar aqui pra vocês no Playstation 5. O jogo também tá disponível pra Xbox Series. É? Pra essas duas plataformas que tá disponível. E... Quero que você agora... Dê o like nesse vídeo. Comente se você está gostando de UFC 5. Se você tá jogando. Se você pretende jogar também. Ou se você só gosta de UFC e chegou nesse vídeo aqui. Comente aí o que você achou desse vídeo, beleza? Compartilha com seus amigos. Se inscreva no nosso canal. A gente tá com uma meta de chegar a mil inscritos até o final do ano. Então ajude a gente aí pra gente poder bater essa meta, beleza? E em breve também a gente vai trazer um review completinho no nosso site. www.nerdelicius.com.br A gente vai trazer um review completo. Lá. É... Analisando todos os modos de jogo aqui. Dando aquela pontuação que vocês gostam. E tudo mais, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho